Eu falo, mas você fala. Não, você fala agora. Primeiro fala, Zé Rei. Fala, Zé Rei. Fala, Zé Rei. Eu vou te partir. Eu vou falar errado. É, Rei, tá com a pedra do Pai. Eu vou virar a ele. Neste momento aqui, onde... Quem tá aqui dando de segunda-feira, pensa ele, dia e noite, tu me desce. Fala a ele, né? Fala a ele. Aí que vocês estão lá, é o seguinte. Vai liberar o carro de Irará pra bateria. A população de Irará tá precisando de gasolina. É, merece. Ambulanças. Serrinha tá precisando também. E a gente vai liberar aqui dois carros. E os quatro vão ficar engarrados. É. É isso aí. Eles vão voltar pra ele aqui de novo. Encerrou as cotas dele. As cotas. A corta, cacorro. A corta, cacorro. Aí um dos líderes falando que vai liberar dois caminhões, com razões da cidade...